Gente, não tem condição Meu Deus Eu tô com medo por ela Vai Dani E Dani vai Eu tô me divertindo como nunca Fala, galera linda do meu coração Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim Deixa isso aqui, então já pode seguir lá Já pode deixar um like, um comentário Que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês Estamos zoando Eu olhando e só enxergando pelo cantinho deles Eu tava vendo vocês Galera, hoje estou aqui com o que? Já me riu, né? Ela nem chamou, a gente já tá aqui de novo A gente já fez de enxerido Só tocaram, oi o Arthur e a Dani estão aí Eu falei, ah, maravilhoso, não é mesmo? Porque é óbvio, eles sabem que a casa de vocês A porta sempre estará aberta Vamos começar a levar as coisas É verdade, tem parte pra cara Não tem que parar de pagar aluguel Hoje, galera A gente tá aqui pra um desafio Muito desafiador, tá? É um desafio muito desafiador Porque assim, é uma loucura, sinceramente Que eu não sei se vai dar certo Mas vindo da gente vai Porque tudo que a gente bota a mão dá certo E acredita sempre alcança Amém, irmão? Exatamente Eu nunca vi isso na minha vida, gente Exatamente Ó, deixa eu mostrar aqui O que a gente tem nessa casa Ou, eu não sei quantos tem aqui Eu acho que 17 Parece até um bebê de tanta fita que tem Então, tem muita Abre aí, amiga Pra nós ver Olha o tanto Meu Atira aí Amiga Muita É muita Chocada Amiga Chocada Vamos fazer pulseira? Eu adoro fazer pulseira de fita Entra, minha amor Olha, você jura? Nossa, a minha entra é muito fácil Olha que entra, que braço é esse do Hulk? Olha, que lindo Então, acabou o vídeo de hoje Era fazendo pulseiras Era fazendo pulseiras Olha que chique Chora, meu amor Contra o meu escudo contra a sua inveja Pior que parece Mas não, galera Não é bem isso que a gente vai fazer Não são apenas pulseiras Até porque tá no título Se você não ver É porque você não tá sabendo ler, né? Engraçado, né? Eu sempre gosto de fazer esse suspense Não, a gente sempre faz isso Depois, quando eu assisto meu vídeo Gente, que idiota Eu já botei o título É óbvio que tá escrito embaixo Tem thumb, tem título, tem tudo É óbvio que a galera já sabe o que a gente vai fazer Mas caso você não tenha lido o título Que é impossível Tá sem olho Eu vou explicar Simplesmente a gente vai cobrir A minha piscina de fita adesiva Ela é doida, gente Deixa ela A gente é doida Vocês toparam Vocês estão tão doidas Como eu de ter topado A piscina não é minha Eu quero me tirar Sabe que tem como estragar? Estraga, tipo, o durex vai, gruda ali Não fala essas coisas Eu tava não desistindo do vídeo Vamos lá, então Vamos Antes de tudo, galera Já deixa o seu like Comente Vamos esperar eles Vamos esperar eles Pra deixar o seu like? É A gente tá esperando você aí Você aí mesmo, aí da sua casa Deixa a porcaria do like aí Deixou aí? É mais pra frente Ah, vi Vamos fazer uma meta de likes? Vamos 50 mil likes Se bater 50 mil likes A gente vai cobrir a Carol de pita Vamos pregar a Carol na parede Já estamos aqui com ela A atriz principal deste vídeo Piscination E, gente, pra variar, tá? Ó Será que eu aluguei esse apartamento E eu nunca vou conseguir ter um dia de sol inteiro? Vai, nome de Jesus! Né? Ou tem, tipo, dois meses Que só faz chuva em São Paulo Que só faz chuva em São Paulo Vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse... Então essa música é pra chover, gente É fácil Ô, Daniele! Pá chuva! Pelo amor de Deus! Ó, a gente... Eu molhei com a capa aqui É o contrário Tem que secar Porque senão não vai ficar a fita nunca É, tem que ficar a fita As pulseiras As pulseiras É esvaróis Tem uma dúvida, professora? Qual a dúvida? Professor, a gente vai botar a fita lá Aí vai trazer ela pra cá Mas como que a gente vai trazer ela pra cá Flutuando aqui? A gente vai atirar Aí tem que ser arremesso e pegar, entendeu? É, a gente vai testar todos os nossos dotes hoje Vinho, né? A gente vai testar dotes de jogar, de mira De pegar E também, né, de camuflar coisas É, então eu vou ter que ir embora, né? Que nenhum desses dotes aí eu tenho Galera Mas vocês vão ficar aí, tá? Tem uma coisa que me irrita depois de homem besta É fita quando cola E aí, quando você tem que ficar puxando, sabe? Quando perde a ponta Aham Nossa, me irrita mais que homem besta A gente não encontrou ponta ainda, né? Aqui, ó Eu sou inteligente, né, Carol Brasileiro? Tá vendo aí? Agora já era Perdeu? Já de novo? Já perdi a porquena da fita Olha lá Aqui o meu tá meio... Ah, foi, foi, foi Será que eu exagerei no número de fitas? Eu acho É bom que você vai ter fita por ressozinho aí Olha Ó, vai ser um trabalho em equipe Senão a gente vai ficar 14 horas aqui, né? Então acho que cada um pode ir fazendo Não, não vai dar É, Astu! Gente, ele quase deixou cair, que trouxa! E aí, como é que você vai fazer? É verdade, velho Aqui, ó Você me passa aqui E aí, fica com o pezinho aí Já é? Já é? Já é? Conseguimos, hein? Já fizemos agora A primeira fita foi Mas ficou assim, eu acho, né? Não sei Isso, isso, também Não, nós estamos ferradas aqui Ei, 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 ei Eu acho que tem que botar mais base na madeira, senão vai estourar Ah não, mas a candelinha a primeira, põe em cima dela, isso Aí E aí a gente vai fazer uma base Já dá uma coladinha isso Em cada virulê daquilo dali, entendeu? Só pega essa sua e já faz uma basezinha aqui, ó Essas duas que a gente pôs Eu sou arquiteta, gente Eu trabalho com isso Ah, gente, agora falta só 500 mil de fita aqui Pra galera entender A gente tá fazendo uma base aqui Aí tá cruzando inteira E lá tem mais uma base, ó Será que dá pra contratar uma pessoa pra ajudar? Se eu for chamar a galera ali embaixo Galera Sai todo mundo Galera Sai todo mundo Galera É, seria bem horrível se eu deixasse a câmera cair Eu tô botando ela no telhado, tá? É bom que não tá calor, tá? A cuca tá rachinha, né? Só pra vocês entenderem bem o que estamos fazendo A Dani tá colando ali e cortando Eu colo essa base e o Arthur estica Então, ó, ele dá aqui na minha mão Eita Estourou Aqui Aí eu colo aqui no chão Atravesso a piscina inteira E a Dani corta lá no canto E assim a gente tá fazendo um trabalho em equipe Maravilhoso, ó Nossa, gente, um sol Eu reclamei que ia chover, mas não vai não, tá? Mas não vai mesmo Tá 47 graus em São Paulo Então, galera, atualizações Metade da piscina já foi Será que eu posso botar a minha câmera aqui já? Amiga Ah, coloquei, hein? Vocês acabaram de quase cair na água, talvez A gente vai tentar subir em cima da fita Por isso a gente vai, né? A gente vai tentar A gente vai conseguir Falta metade aqui ainda E a gente vai fazer também assim, ó Pra ficar mais forte Que realmente uma fita só não vai aguentar nosso peso Mas duas eu acho que sim Gente, olha que legal Ai, tá muito bonitinho Ó, gente Só um detalhe Que ontem eu fiz um cálculo De quanto ia precisar mais ou menos pra essa piscina, tá? E aí, pelo que eu vi na internet Tinha escrito assim Fita 45mm x 45mm 3mm Eu falei que tem 3 metros de fita Então eu preciso de pelo menos uns 30 rolos Agora O Arthur tava rodando rolo E eu falei, gente Eu comprei muito Tem muito mais do que 3 metros isso aqui Aí Fui olhar um negocinho aqui dentro 3M É a marca É 45mm Tem 45mm Tem 45mm de fita E eu comprei como se tivesse 3 Ou seja Caso vocês precisem Tem fita pra dar e vender aqui Essa aqui é 50 metros Tudo então, tá? Tudo que eu comprei 500 reais em fita Eu vou abrir uma loja de fita, é isso Aqui em cima, quem quiser sobe aqui só pra comprar fita Fechou? Ô gente, nós estamos na metade Do caminho, começou a ventar Olha o céu lá atrás, preto Não vai chover! Não Foi tu que fez a dança da chuva, Daniele Eu fiz a dança contra a chuva Olha isso Ô gente, só queria falar Completo com sucesso A primeira parte, porque realmente assim Não tenho seguro Nossa, nem nenhuma Ele fica muito molengo aqui na pontinha Nos cantos até Ele é mais seguro, ó, porque não tem... Oxi Ele é mais seguro, ó, abri o meu pé Mas então, como a gente tem 974 fitas restantes A gente vai fazer o contrário Fechou? Já estamos na metade Da segunda camada A gente fez uma assim E agora é outra assim A Dani tá ali no canto Eu tô aqui fazendo agachamento, que eu agacho toda vez Pra colocar o negócio Eu fico aqui nesse trabalho assim E Arthur, de lá pra cá, daqui pra lá De lá Estamos quase chegando ao fim E tivemos um problema Vai ter umas falhas aqui A gente vai refazendo essas falhas Pra não corrermos risco Porque a gente quer subir em cima, né, gente? Então, devido aos meus cálculos errados A gente usou isso de fita Dobrou isso, tá? TDB E ela está completíssima Maravilhosíssima Primeira tentativa de subir Eu vou me responsabilizar por isso Tô feliz que eu fiz cachos hoje Bem feliz, tá? Gente, não tem condição Meu Deus Eu tô com medo por ela Tô tentando a primeira vez Amiga, vai que você já foi Eu tô dentro? Eu tô dentro Ela tá dentro, gente Olha isso Meu Deus Olha o meio Já faz a trânsito Tô fazendo Tenta ficar de pé Amiga, tenta Eu acredito em você, vai É que a superfície de contato é muito menor Muito maior, né? É Gente, tô de pé Não Eu tô caminhando sobre as águas Eu sou a mulher Amiga, olha isso, gente Gente Eu danço sobre a água Doida Deu certo Deu certo Deu certo Agora quero ver vocês Eu não vou nem a pau Ah, tá bom Ai, toma Vai, vai, Dani E Dani vai Vai, amiga Vai, amiga Gente, tudo, tá? Ah, cara Dá Ou, dá uma loucura Ó, não tá Ele tá super preso Tá super preso Olha isso Ele tá inchado Pra cima Ele tá pra cima Tá inchado Tá realmente todo coberto Tá real Não tem um furinho Tá quase encostando na água Ai, uma vez Tá quase encostando, real Será que se eu vier aqui A gente vai ter um pouquinho Ai, ela enche Ou, eu tenho medo de estourar Estoura, Arthur Sai Ai, tudo certo Ai, que demais Ou, que demais Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Olha Ele levantou de ar Tipo, levantou real Sério? Tá dando barulho? Ai, que demais Ai, Arthur Começou a pular Ele morreu toda a bunda, gente Porque ele tá encostando na bunda De água É porque você é idiota Porque eu não tô sequinho Gente, agora Meu Deus Eu tô te parindo Oh, tô pensando aqui Tô apavorada Tá até doido, gente Pera Não dá Não cago demais É água só Eu tô com medo Oh, que dá o medo de despencar do nada Tipo Dá Vem você também Não Vem você também Vem você também Ô, quer ver que vai estourar esse ar Nós vamos nos três pra dentro da água Mas eu não tenho que pedir Não, vai dar Não Gente, não gostei desse vídeo Eu tô apassada, sério Eu vou falar que eu não botei tanta festa Eu também botei Eu pensei que a gente não ia conseguir ficar os três em cima, jamais Eu tô tentando Jamais Ai, molhou minha puta Ai, me molhou toda a puta Eu tô me divertindo como nunca Oh, estourou lindo Mas também, né A gente botou 150 quilos em cima do coisa que é brincade Tudo bom, crianças? É muito legal fazer isso Vamos pular agora Não Gente Vamos pular agora, não Vamos pular agora Para, tu E morreu Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quase um término perfeito Foi quase tudo perfeito Mas acho que foi mais perfeito assim, amigo Porque, meu Deus É a melhor cena de tudo Matheus, coloque câmera leite aí, por favor Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado A gente vai tomar um banho agora Porque, meu Deus Eu espero que ela se caiu Para mim foi o melhor de todas Eu vou repetir Obrigada Eu quero pular, eu quero pular Pulou Pulou, me livrou Foi por isso aqui que eu não caí Enfim, meus amores Quem ficou até o final Comenta a hashtag Fita Eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau